Eu venho compartilhar com vocês um momento muito triste, eu já chorei muito hoje, e eu venho colocar para vocês o seguinte, eu tenho essas duas aves, nunca comprei, respondi por uma ação no qual me aconteceu, a Tatá, ela foi uma ave que apareceu lá em casa, literalmente, isso já deve ter uns 3 anos mais ou menos, e o Kiko era do meu sogro, que hoje se encontra internado na UTI, não está bem, e na época quando o meu sogro ficou muito mal, estava doente, ele ficou comigo para que eu cuidasse dele, certo? E a Tatá, ela sempre ficou solta lá em casa, eu tinha feito para ela um viveiro na idícula lá de casa, que ela vivia solta, ela ia e vinha quando ela quisesse, mesmo assim, por maldade humana, fizeram a denúncia que eu estava com aves em cativeiros, essas aves nunca ficaram presas na minha casa, elas sempre foram livres para ir e vir quando elas quisessem, porém, o Kiko sempre precisou de mais cuidados, porque ele foi tratado, foi doado ao meu sogro, por uma pessoa, por um senhor, que ele veio a óbito, e pelo meu sogro também não está em condições de cuidar deles, quem acabou ficando com eles e cuidando fui eu, né, com ele. A Tatá sempre foi isso que vocês estão vendo, que vocês veem em todos os meus vídeos, sempre foi extremamente grudada comigo, e quando eles foram aprendidos, a Tatá, quando eu consegui resgatar ela de volta, até sair a sentença, ela estava depenada, sem as asas, sem as partes da asa, sem a cauda todinha dela, essa cauda dela aqui, que nunca mais cresceu como era, as penas das asas também, nunca mais, olha gente, eu tento deixar intactas, elas não crescem, eu não sei o que aconteceu com essas penas dessas asas, as penas da cabeça dela estavam todas arrancadas, então ela apanhou muito das outras aves, ela começou a se depenar, porque ela nunca ficou presa e teve que ficar numa jaula presa, o Kiko, ele só anda pelo chão, as asas dele estão intactas, ele só anda pelo chão, gente, então o que acontece acontece na situação toda, hoje eu me deparei com uma advogada entrando em contato comigo dizendo que a sentença saiu e que eu ia ter que devolver essas aves para ambiental e elas seriam entregues aos septas, ou um órgão responsável. pelo que eu já fiquei sabendo, a maioria deles estão sublotados, não estão conseguindo mais receber essas aves e se eles saírem de onde eles vivem para serem presos, essas aves vão morrer, certo? a gente, nós, eu e meu marido, nos mudamos da praia para vir para o campo, para dar essa qualidade de vida para eles, para que eles vivessem assim, gente, onde vocês estão vendo, num habitat que eles seriam felizes, a Tatá fica solta, ela sobe nas árvores, ela me chama, ela pede para mim pegar ela quando é hora dela dormir, porque ela não vem voando, ela anda muito pelo chão. e sempre pensando na qualidade de vida dada a eles, que a gente se mudou para o campo. E isso tem me deixado muito triste, porque para mim são como meus filhos. E essa notícia hoje, me tirou o chão, porque o Kiko quando ele voltou para casa, ele viajou nove horas, dentro de uma caixinha que parecia uma caixa de fósforo, que ele só ficava em pé. E então, a qualidade de vida que eles têm aqui comigo, é muito boa, para ser arrancados dessa forma. O Kiko tem medo de outras aves, ele é extremamente dócil, a Tatá também, vocês podem estar presenciando tudo isso. Eu não quero fazer criações de animais. Eu fui criadora FOB, eu criava muito para campeonatos. Eu não sou mais criadora por essa questão, por eles. Eu fui muito voluntária de resgate de animais silvestres lá na praia. Eu ajudava muito o ambiental de Berthioga. Nos resgates, os animais silvestres faziam primeiros socorros. Eles vinham, retiravam as aves. Eles sempre me conheceram lá. E esses animais eram destinados aos veterinários responsáveis, aos septas, aos ONG, ao pessoal do Gremar, a Rafaela Cassininga, a Fuforas. Eu sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance para poder ajudar a fauna. E isso tudo me tirou o chão, porque eu sei o destino deles. Eles não estarão vivendo como eles vivem hoje. A alimentação deles é balanceada. Eles comem frutas. Eles comem estrusada. Eles não são alimentados à base de sementes. A não ser sementes que vêm das frutas mesmo. E isso tudo tirou o meu chão hoje. Eu não consigo imaginar como é que essas pessoas do meio ambiente conseguem descansar sabendo que estão tirando muitas vezes animais de lugares que eles estão sendo muito bem tratados, muito bem cuidados. para jogar em uma gaiola, em uma jaula, junto com outros animais a serem reabilitados. Vão apanhar. Vão muitas vezes se mutilar. E a Tata, pela idade que ela deve estar, porque ela, quando ela apareceu para mim, ela apareceu com uma aliança na pata. E essa aliança, aliança gente. E essa aliança, ela tem uma data. provavelmente deve ser a data de nascimento dela. Essa ave, ela tem em torno de uns 15 a 20 anos mais ou menos. Essa aqui, ela deve ter mais ou menos isso, porque quando ela veio para o meu sogro, ela já era um filhote, digamos. Mas ela já tinha uma certa idade. Então, provavelmente, o Kiko, gente, também deve estar em torno de uns 15 a 20 anos, 25 anos mais ou menos. Eles não são aves aptas à natureza, porque eles andam muito pelo chão. Eu estou muito triste, estou muito arrasada. Eu peço muito apelo ao promotor, ao juiz para rever esse caso. Estudar esse caso com muito carinho, porque a justiça seja feita. Tirá-los da onde eles vivem, da onde eles estão vivendo, da forma na qual eles estão vivendo, não é justo. Eu estou fazendo um apelo de coração para que essas aves continuem tendo essa qualidade de vida que elas têm. Eu fiquei muito sem chão hoje. Já chorei muito. E eu não consigo imaginar como que as pessoas conseguem fazer isso. Como que esses órgãos ambientais brigam na justiça por conta de uma multa que colocaram Arara Canindé para me multar no rouse, no patamar de aves em extinção. Eu estou muito triste com tudo isso e conto muito, muito, muito com a ajuda do promotor, do juiz que reveja esse caso. Com muito carinho. Para que eles permaneçam no ambiente que eles estão. Muito obrigada. Dá oi, Tatá. Dá oi, Kiko. Oi. Oi. Oi, meu amor. Oi. Um papá? Um papá? É?